Sua pia entupiu! Essa cena, gente, de quando você olha pra sua pia e se dá conta que a sua pia entupiu, a água não tá descendo. Vem cá que hoje eu vou te ensinar como resolver. A verdade é que quando a gente tem este problema na pia, o problema não está na pia em si, o problema está aqui, ó. Embaixo da pia no sifão. O sifão é essa peça que fica embaixo da pia. Então ali em cima tá a pia, ali tá a saída de esgoto. Esse tipo de sifão é chamado sifão em copo. E tudo aquilo que a gente joga lá na pia e não coloca telinha, ralinho, sabe onde vem parar? Bem aqui nesse copo. E é hoje que a gente vai aprender a limpar isso aí. Olha, eu não vou mentir pra vocês. É um serviço que é bem nojento. Aqui no meu que tá limpo, eu só joguei pó de café. Então vai ter só pó de café lá. Agora, se é uma pia de cozinha que já tá entupida há bastante tempo, ou se é uma pia de banheiro que a gente acaba jogando muito cabelo, é nojento sim, gente. Mas pelo menos é um serviço que é rápido e que é eficiente. Nessa hora, o incenso pode te ajudar com o cheiro, especialmente no sifão da cozinha. Primeiro, a gente precisa lembrar que dentro do sifão tem sempre uma lâmina d'água, que é ela que evita o retorno do mau cheiro. E é por isso que a gente vai usar um potinho, um balde, qualquer coisa embaixo, pra coletar essa água e pra jogar toda a sujeira que tiver lá dentro. A gente vai colocar esse potinho forrado logo embaixo do sifão e vai abrir o copo dele. Lembra que essa água todinha vai escorrer lá embaixo. É pra isso que a gente tá com o balde, ou o potinho. Então a gente vai tirar o copo e vai jogar toda essa sujeira ali nesse potinho, ali nesse saquinho mesmo. E vai dar uma boa lavada nesse copo. Com o copo já limpo, a gente volta e rosqueia ele de novo no sifão. Encaixa ele ali bem direitinho pra ele ficar bem firme e dá uma boa rosqueadinha. Aí a gente vai lá em cima na pia e vai abrir água com bastante força pra ela passar pelo sifão e a gente checar se teve algum vazamento nessa conexão. Que não teve, tá sucesso. Agora é que vem o pulo do gato. Aqui, no meu sifão, tinha só pó de café. Mas talvez no seu aí tenha um monte de resto de comida. E todo esse resto de comida, essa água suja, esse monte de sujeira, a gente tem que jogar fora. Não na pia. Porque se a gente jogar na pia, sabe pra onde ela vai parar de novo? No sifão. Então por que a gente faz o furo nessa cola plástica? Pra conseguir fazer isso aqui. Não precisa ficar com nojo não. Você vai ficar com nojo na sua casa, tá? Mas aqui é só pó de café, gente. Porque quando você puxar... O saco plástico... A água vai escorrer e vai deixar dentro do saco plástico só o resíduo sólido que você vai jogar no lixo. E aí a água, que vai tá suja, mas que não vai tá com pedaços sólidos, você pode jogar na pia normalmente. E lembra que essa telinha é sua melhor amiga. É ela que evita o seu sifão de entupir. Pode ser que o problema esteja no encanamento lá pra dentro? Pode, mas o sifão é sempre o primeiro ponto que a gente procura liberar no caso de entupimento. Espero que essa dica tenha te ajudado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, me deixa um like e volta sempre por aqui. Tem sempre coisa nova pra te ajudar nos perrengues aí de casa. E eu sou a Mari e ferramenta é sim coisa de mulher. Tchau, tchau.